Fala, peregrino, tudo bem? Bem-vindo ao nosso ambiente que a gente discute cultura pop, os filmes que a gente gosta, os quadrinhos, as séries, e hoje a gente vai falar de novo de Star Wars. É, a gente estava falando sobre Anakin Skywalker num outro episódio, você inclusive pode buscar lá depois, e hoje a gente vai falar sobre a Padawan do nosso querido Darth Vader, ou melhor, do Anakin Skywalker, vamos falar de Ahsoka Tano. Será que até mesmo as intenções corretas podem levar para as consequências erradas? Em 2023, David Filoni, que é um grande fã de Star Wars, responsável pela animação do Clone Wars, responsável pelo Mandalorian, inclusive por vários argumentos junto com o Jon Favreau, e responsável por essa nova fase de Star Wars, a fase atual, ele lançou Ahsoka, Ahsoka, a série baseada na Ahsoka Tano, contando uma parte já posterior da vida dela, a gente conhece Ahsoka logo ali no filme do Clone Wars, então você começa a gostar muito da personagem, uma personagem que é a Padawan do Anakin Skywalker, e que tem uma relação de muita dificuldade com o seu mestre, mas também de muito aprendizado. Então essa série, Ahsoka Tano, ela trabalha com muitas coisas, inclusive com a possibilidade da Ahsoka se tornar uma mestre Jedi, inclusive ela acaba ensinando uma das personagens ali. Só que uma das coisas ditas no meio dessa série, pela própria Ahsoka, e ela diz o seguinte, até mesmo boas intenções ou intenções corretas podem levar a consequências erradas. Por que ela diz isso? E é importante a gente reconhecer toda a história da Ahsoka ao redor do que ela diz, e do aprendizado e maturidade dela? Veja, calma lá, Snips, vamos discutir um pouquinho, vamos perceber algumas coisas. A Ahsoka, ela é colocada para ser Padawan do Anakin Skywalker, ela vive as guerras colônicas, ela é alguém que é um pouco rebelde, é um pouco ansiosa, como todos nós, não é mesmo? Quantas vezes você já não questionou alguma palavra do seu mestre, do seu professor, uma palavra do seu pastor, uma palavra de alguém que tinha ali uma posição de mentoria com a sua vida? Quantas vezes você já achou que talvez as suas opiniões eram muito melhores do que qualquer outra pessoa poderia te dizer, e ficou bem chateado quando te diziam algo contrário às suas motivações? E às vezes, por motivações corretas, na forma como fazemos as coisas, podem colher consequências desastrosas para outros. Muitas vezes, bem intencionados, podemos fazer o mal. É isso que a frase quer dizer. Muitas vezes, com boas intenções, com aquele desejo de realmente realizar o bem, a forma como fazemos as coisas, quando nós somos ansiosos demais, quando nós não nos importamos com o todo, a gente pode colher consequências desastrosas. Às vezes, até os motivos certos têm consequências erradas. É sobre isso que essa parte, logo no começo da série da Ahsoka, quer retratar por conta de vários acontecimentos ao redor do Ezra, um menino Jedi, ao redor da Padawan, da Ahsoka, e de vários outros personagens ali. Será que quando nós perseguimos a nossa vontade de fazer o bem, passando por cima de autoridades, passando por cima dos nossos amigos, passando por cima de várias situações, talvez nós não estejamos colhendo consequências ruins? Talvez nós estejamos fazendo o mal, tentando fazer o bem? Então, pensa nisso. Será que não é importante a gente ter reflexões menos ansiosas? Talvez pensar um pouquinho, ouvir os nossos mestres. A Ahsoka Tano aprende muito com o seu mestre, mesmo sendo uma personagem um pouco duvidosa, mesmo sendo questionadora, mesmo sendo, às vezes, rebelde, ela, no final das contas, aprende muito com as palavras do seu mestre e a ela, e também aprende muito com todas as situações que acontecem. O que eu quero deixar para a gente refletir é justamente essa frase. Será que boas intenções, quando feitas da maneira errada, não podem colher consequências erradas? Você já passou por isso? Teve situações na sua vida que você teve que tomar decisões e, no fundo, você percebeu que, embora você intencionasse algo bom, as consequências para aquela decisão que você tomou, que você colheu, prejudicaram alguém? Comenta aí, deixa nos comentários, deixa a sua experiência, comenta talvez outras cenas e outras falas da série da Ahsoka que sejam interessantes a gente discutir por aqui e não deixa de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo com alguém que possa achar esse conteúdo interessante e até a próxima para a gente falar mais Star Wars.